Bola esticada, a luta ali do Patrick Fabiano, bola sobrou com o Mauro Silva de longe, bateu no canto, bora, foi pra fora! Futebol na Globo, aqui é emoção! Vivo, até 10 vezes mais rápido! Olha aí, tem gol no Flamengo. O Flamengo enfrentando o Fluminense, é o Fla-Flu, campeonato carioca, Flamengo 1x0, René. Lateral, René, portanto abrindo o placar no Fla-Flu. Aí o Mangues Cobar, lançou pelo meio, tenta o Matheus Sávio, ouve o corte, apareceu ali o Chiquinho Bala, mandando pra frente. Bola foi afastada, vai ficando com o Luciano Castan. Afastou. Mauro Silva, Dauan, recebe a falta. A bora é pro CSA. Aí o Dauan. O Dauan, que ano passado, chegou a ficar no banco boa parte dos jogos. O CSA tinha o Ferrugem, tinha também o Edinho. E o Dauan, hoje é titular do CSA e é um jogador importantíssimo. Olha o apodir. Tentou o cruzamento. Bora, resvalou. O jogador do Cururi foi pra linha lateral. O Alexandre tá preocupado. O time dele vencia por 2x0. O CSA chegou ao empate. Com esse resultado, vai ficando tudo em aberto para o jogo de volta em Maceió no estádio Repelé. Mas aí desse jogo, o CSA joga no Repelé, junto ao seu torcedor. E naturalmente, fica muito mais forte. Demora pra grande área. Suspensa com perigo, afasta uma zaga. Parece ali o Kiko. Pra mandar pra longe da grande área. E a bola é tocada na frente. Vai saindo pela linha de fundo. Vai fazer a reposição o goleiro Alexandre. Esse aí é o palinha. O Madson, que está chegando aí do Fortaleza pro CSA, é um cara que já ganhou a Copa do Brasil pelo Santos em 2010. Tem 32 anos. É um jogador que pode ajudar o CSA nesse setor de criação. Torres, nesse momento, essa criação tá sendo feita pelo Matheus Sávio. Mas não se pode colocar nas costas do Matheus Sávio toda essa responsabilidade na primeira divisão. Claro que o CSA vai trazer, além do Matheus, outros jogadores pra buscar essa criação, que é um fator, que é uma posição, né? É um fundamento decisivo, importantíssimo, numa série A do Matheus. Olha, o CSA tem um... Esse Matheus é um jogador de boa qualidade técnica, individual. Mas é um jogador que não tem... Não é aquele... De jogar, procurando trocar, mudar de jogo, mudar de ritmo de jogadas. É um jogador de condução de bola. Então, o CSA precisa de um jogador com essas características, que seja o Matheus, será que é ele? É um jogador que, nesse perfil, o CSA tem que ter. E, além do mais, você sabe que uma série A de campeonato brasileiro, além do nível técnico altíssimo, você tem 38 rodadas. É um campeonato extenso, leva 4, 5 meses. Você precisa ter jogadores de reposição com qualidade. Aí, o Ronaldo Alves, na disputa de bola, caiu ali com a mão de mau jeito e ficou sentindo. A bola já reposta em campo. 37 minutos e meio, 2 a 2. Primeiro tempo de muitas emoções. Aí, o Palinha. Tem a opção do Jair Amaral um pouco mais à frente. Ele estica até o campo de ataque. Tenta o Renato, buscou no meio para o Aleph Manga. Apareceu o Ronaldo, fez o corte, agora foi para a linha de lateral. Bora para o Cururipe bater. Ficou sentindo ali o Aleph Manga na bola esticada no campo de ataque. Palinha distribuindo bem esse jogo e aí sentindo o Aleph Manga. E o árbitro para o jogo para o atendimento, o Rafael Saldir. Os jogadores do Cururipe estão pedindo cartão para o jogador do CSA, achando que o jogador do CSA usa o braço, intencionalmente, para atingir o jogador do Cururipe. Mas, para mim, não. Para mim, foi lance de jogo, lance normal. Aí, o árbitro vai conversar. Me parece que vai conversar também com o técnico do Cururipe, o Elenilson Santos. Está expulsando, hein? Expulsando, não sei se o Elenilson, mas alguém está expulso ali do banco do Cururipe. Após esse lance aí, não é? A reclamação é esse lance aí, Flávio. Não tem o que reclamar. Disputa normal. O jogador usa o braço para subir, mas ele não agride, não faz falta nenhuma. Lance normal. Não tem por que reclamar. E a expulsão ali, me parece que do Elenilson ou de alguém do banco de reservas. Está ali o Elenilson tentando contra-argumentar com a arbitragem. Mas, me parece que é ele mesmo que está expulso, Flávio. Me parece que é ele. E quem chamou para expulsar foi exatamente o assistente do Pedro Jorge Santos. Andréia. Matos. É, o Elenilson mesmo. Ele estava reclamando bastante, né? Como eu já havia falado, desde o lance do pênalti. Ele reclamou com a bandeirinha, com o Arthur Hábito. Todo mundo que passava aqui, ele reclamava. E agora ele reclamou de novo desse lance, porque o jogador do CSA não levou cartão. E levou uma bronca aqui da arbitragem e acabou discutindo e por isso foi expulso. Está ali o Elenilson. O Santos vai ficar fora vendo o jogo dali, tentando orientar o time dali. Mas a distância realmente permanece muito pouca, né? Dá para dar um jeitinho ali. E a pouco o Flávio fala sobre se ele pode realmente ficar ali ou não. Olha o Renato. Cruzou para a grande área. Passou por todo mundo. Sobrou com o Ivan. O Ivan recebeu, tocou recuado. Aparece o Chiquinho, para para a grande área. Vem com tudo o Ronaldo Alves para afastar. A bola vai ficando com o Chiquinho, bala. Esticou na frente. Tenta chegar à equipe do Coruripe. Está aí o Ivan. Agora vai ficando com o Jair Amaral. Tenta chegar à equipe do Coruripe. Aparece ali o Dauan, tranquiliza as coisas. Bora tocar a pirarinha na final do gramado. É arremesso para o CSA bater. Aí o Matheus Chávio puxando o ataque do CSA. Pouco mais à frente o Mangues Cobar. E também o Patrick Fabiano. Bola recuada e esticada. Boa jogada com o Mangues. Encara a marcação. Aparece Luciano Castan. Vai lançar na grande área. Conduz a bola. Agora sim é marcado pelo Alex Mangues. E chegou o Renato colocando para a linha na terra. Não é bola para o CSA. 40 minutos e meio. CSA no campo de ataque. Tentando passar à frente do placar. Ainda no primeiro tempo. Perdia por 2 a 0. Conseguiu diminuir e empatar. Luciano Castan lançou na grande área. Houve o corte. O Aleph foi empurrado ali. É falta. Bola para o time do Cororipe. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Chevrolet Traker. Retome a cidade. Hoje logo após o futebol. Você vai curtir Big Brother Brasil. Vale a pena ficar ligado no BBB 19. Olha o Didira. Trabalhou a bola mais na tentativa do lançamento. Para o Matheus Sávio. A bola saiu errada. Ficou fácil para o Renato. Olha, Matheus. O detalhe desse jogo é o seguinte. O Cororipe ia muito bem. Tomou o empate. A partir do empate o time se perdeu emocionalmente. Tanto é que arredondou na expulsão do Elenilson, o Santos treinador. Você vê que o time desestabilizou. E o CSA está tirando partido disso. O CSA que estava muito mal no jogo. Terminou entrando na cobrança do pênalti. E a partir daí empatou. E desestabilizou completamente a equipe do Cororipe. Porque tem que pensar primeiro em botar a cabeça no lugar. Porque senão se complica. Mais uma vez no ataque o CSA. Mais uma vez no ataque ali para a cobrança o Mauro Silva. Lançou na frente. Tenta a jogada. Houve o corte. E a bola foi tocada para a linha lateral pelo Renato. Você viu que a rede balançou mais uma vez. É no campeonato alagoano. O CRB faz 2 a 0 sobre o Jaciobá. Guilherme Matis fez o segundo gol do CQB. CQB se assegurando na final do campeonato alagoano. CSA vai buscando a classificação. O Cororipe luta. Tentando chegar mais uma vez à final do campeonato estadual. É claro que tem esse primeiro jogo. E depois o jogo de volta em Maceió no Repelec. A princípio está marcado para o dia 3 de abril. Próxima quarta-feira. Bola esticada para o campo de ataque. O CSA tem a chance. Afasta a defesa. Apareceu ali o Chiquinho Bala. E houve falta de ataque. É bola para o Cororipe. E a bola segue balançando as redes pelo Brasil afora. Agora Júnior Urso faz Corinthians 1, Ferroviária 0. Aí são os jogos das quartas de final do campeonato paulista. Vamos ver quem é que vai chegar às semifinais. Geralmente chegam às semifinais quase todos os anos. Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo. Será que teremos esses quatro? Os quatro de camisas mais pesadas nas semifinais? Vamos aguardar. Olha o CSA. Bola esticada. A jogada é muito boa. Tentou ali o Didina sobre o Copo de... Gol! Gol do CSA! Apodi! A marca da fera! Na bola trabalhada. Ela soprou para o Apodi que chegou batendo forte. O placar mudou mais uma vez. No estádio Gerson Aral. Agora três para o CSA. Apodi! Zé... Ou melhor, dois para o Cororipe. O CSA virou de um placar adverso no primeiro tempo. Apodi! Coloca o CSA pela primeira vez à frente do placar. Antônio Torres. O Apodi mostrou que é um jogador oportunista. Aproveitou da jogada feita pelo Didina. Que não deu certo. Ele chegou para consertar fazendo CSA 3 a 2. Agora vamos lembrar como esse lance aconteceu. Uma saída de jogo errada da equipe do Cororipe. Como eu tinha acabado de falar. O time se perdeu emocionalmente. Não estava conseguindo mais repetir o início do jogo. O CSA roubou a bola. Veio contra-ataque rápido. E o CSA poderia ter feito o gol. A bola resvalou. Apodi vinha na sobra. Bateu cruzado. O Zaguerenda tentou tirar. Terminou ajudando a bola a entrar. Olha o Cororipe mais impedido. Agora o detalhe é esse. O Cororipe se perdeu emocionalmente. Tomou o empate e o time já não era o mesmo. Saiu o treinador expulso. Isso me tranquiliza. O CSA se aproveitou disso. Virou o jogo para 3 a 2. E aí a gente vê que estava em posição de impedimento o Aleph Manca. Perfeito. Está um pouquinho à frente da linha de marcação. O atacante do Cororipe. O impedimento muito bem marcado. E o Patrick Fabiano no campo de ataque. Marcado ali. Pela zaga do Cororipe. Ali o Jessé e o Islã. Cuidando da parte defensiva. O Cororipe que saiu vencendo por 2 a 0. O CSA foi em busca do resultado. Já virou para 3 a 2. E agora o CSA que já tinha a vantagem dos dois empates. Está agora com a vantagem bem mais tranquila. Para o segundo jogo no estádio Rei Pelé e Maceió. Inicialmente o jogo marcado para o dia 3 de abril. Próxima quarta-feira. Você tem dúvidas sobre aposentadoria? Amanhã a gente vai tirar essas dúvidas do Bom Dia Lagoas para você. Bom Dia Lagoas começa às 6 da manhã. Vai até às 8 horas. São 2 horas de muito jornalismo. Vale a pena ficar ligado. O Juvan Nunes, a Liara Nogueira estarão apresentando o Bom Dia Lagoas. O esporte com o Felipe Vieira. Então vale a pena ficar ligado e curtir todas as principais informações do Bom Dia Lagoas logo no princípio do dia. Tauan lançou o Patrick Fabiano. Recebeu. Tenta a jogada, encara a marcação. Abriu, bateu. Forte, defendeu o Alexandre. A bola sobrou com o Mangues Cobar. A bola foi tocada pelo Mateus Sábio tentando a evolução para o Mangues, mas não deu. Pareceu bem o Alexandre. 47 minutos. Você lembra que Andrei formou agora há pouco que o arco deu 3 minutos. Além do tempo regulamentar. Olha a chance. Tentou pertinho. Saiu o João Carlos. É isso mesmo, Flávio. 3 minutos. Vamos a 48. É um tempo suficiente? É um tempo suficiente. Ele acrescentou o tempo que deu para atendimento do goleiro do Cururipe e para o defensor do CSA. Então muito bem dado os 3 minutos de acréscimo. Show do intervalo. Tem muitas atrações para você. Você vai curtir novamente os principais lances desse primeiro tempo. Os gols. 5 gols só no primeiro tempo. As informações detalhadas de como está sendo a outra semifinal entre CRB e Jaciobal. O CRB vai aplicando 2 a 0. Vai garantindo a classificação. E naturalmente os detalhes desse jogo importante e o que esperar para o segundo tempo o Torres vai comentar para a gente. É falta mais um lance perigoso no jogo. A preocupação ali para o Alexandre que está ali ajoelhado na trave direita organizando a formação da barreira. 48 minutos. Já estamos passando o tempo regulamentar e o CSA tem essa oportunidade. Olha, quem mate muito bem dessa distância é o Ronaldo Alves. E tem ali na jogada também o Matheus Sávio. Na bola do Matheus. Bateu no canto. Alexandre faz uma boa defesa. E estava em posição de impedimento o Patrick Fabiano na tentativa de pegar o rebote. A gente estava bem à frente no momento que a bola foi chutada para o ataque e posição de impedimento. E aí termina o primeiro tempo para o Rafael Carlos Salgueiro. 3 para o CSA, 2 para o Cururipe. Um primeiro tempo recheado de grandes emoções. Um primeiro tempo daqueles que se gosta de ver com muitos gols, com lances interessantes. Teve no princípio uma confusão.